E aí pessoal, bom dia, estou aqui vendo a obra aqui, como é que está? As casas continuam sendo demolidas, breve breve eles vão entrar nesse trecho aqui, aqui era um quarteirão, acho que essa semana eles já entram nesse trecho aqui para botar barro, estão ali na frente. As casas estão sendo demolidas, o quarteirão está derrubando a casa na marreta para tirar os ferros, as colunas, as colunas, as ferragens. A obra está chegando, está chegando na avenida. A obra está chegando, estamos a pelo menos 100, 200 metros para chegar na avenida. É muito serviço, não é essa pessoal? Bom dia para vocês! Obrigado! 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 Obrigado!